A gente tem um adversário que, o Olívio lá atrás dizia, né, que tem as piores companhias de todos. Então, assim, tem o candidato que aciona o Fortunati, mas eu não tenho nada a ver com o candidato que aciona o Fortunati. Sou apoiada, na hora boa, sou apoiada pelo Walter, que pode me dar, digamos, uma inserção no lugar X ou Y, mas na hora ruim, que o Walter é racista, não, eu não tenho nada a ver com o Walter. No ano X, né, sou lá o cara de esquerda que acha homenagear o Tchê super justo, super digno, relacionado a grandes lutas da humanidade. No ano seguinte, né, pô lá, estou usando tirinha dizendo que o comunismo é a pior coisa da história, né. Não falo em mulher no meu programa, mas aí monto uma foto com um monte de mulher pra dizer que tenho preocupação com esse tema na cidade. Então, essa coisa de se camuflar, de tentar ser quem não é, né, de não saber mesmo, já não sei mais quem é, né, isso pra mim é a cara mais nítida, assim, da velha política.